Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo, editor do Porquê. Sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora, mais um. Economia tudo. Mauro, a gente já falou aqui, em algum lugar que tem um vídeo, pra quem não assistiu acompanhar, de economia compartilhada. A gente falou das bicicletas da Yellow. Mas tem serviços ainda mais populares. Claro. Pelo Brasil, pelo mundo. Como o Uber. E o Airbnb, né? O Uber não é só Uber, né? Outros aplicativos de... É que nem o Omo. Tudo é Uber, é tudo o Omo, é tudo o Obrego. Como você, como economista, vê essa analogia entre esses serviços e as falhas de eficiência que, às vezes, acontecem no nosso dia a dia, que, muitas vezes, a gente nem se dá conta. É, não, claro. Eu vou falar do Uber primeiro, depois a gente vai falar do Airbnb. Em geral, o pessoal, quando mencionam o Uber, o grande ganho de eficiência do Uber é que ele quebra o monopólio, o monopólio dos táxis. Então, agora você tem um monte de... Muito mais opção, muito mais gente entrando, você consegue baratear. Isso traz mais concorrência e, em teoria, mais qualidade e menor preço. Isso é o que normalmente se fala, mas tem um outro ganho que tem a ver com isso, que é a economia de recurso. Como é que é isso? Então, quando você tem um carro, por exemplo, eu tenho o meu carro. O meu carro, e a maioria das pessoas tem um carro próprio, ele passa a maior parte do tempo ocioso. Parado lá na vaga. Parado lá. Então, eu venho, por exemplo, eu venho pra cá, porque o carro fica parado no estacionamento. Então, eu dirigi durante 40 minutos. Voltei pra casa, ele vai ficar guardado. Então, a maior parte do tempo ele tá parado. Então, se, por exemplo, eu tenho um carro, você tem um carro. Você precisa fazer um trajeto das... Por exemplo, você sai da sua... O que ela sai da sua casa? Eu sai da curta de uma hora, né? Umas nove. Mas você sai às nove, você volta às... Umas sete. Sete, tá? Então, suponha que eu, por exemplo, eu trabalho em casa, eu moro aqui perto, no porquê, e eu só preciso do carro no horário, eu tô saindo pra fazer umas coisas no banco, almoçar, então eu poderia, por exemplo, pegar o teu carro emprestado e fazer o que eu tenho que fazer e te devolvo o carro. No período que ele tava parado, o carro tava lá. Só que, então, aí o que você fez? Você pegou o teu carro e eu dei uso pra ele enquanto ele estava parado. E eu te pago uma graninha aí pra usar o teu carro. Só que isso é mega complicado, né? Como é que a gente vai fazer um arranjo desse tipo? A gente aqui, por exemplo, falou das bikes da Yelo, todo mundo deixa bicicleta onde quiser. O carro não dá pra deixar, deixa o carro por aí, né? Isso, é. Então é complicado. Então, normalmente, o que aconteceria? Eu teria o meu carro pra fazer o meu trajeto usual durante o dia e você tem o seu. Então, você tem dois carros que passam com uma parte parada. Imagina a gente usando um Uber. Então, a gente poderia usar o mesmo carro. Não precisa ser o mesmo carro, mas poderia usar o mesmo carro. Você pega o Uber pra ir e voltar. Eu pego o mesmo Uber, porque ele tá na rua, né? Pra fazer o meu trajeto. Olha só. Então, o carro, esse Uber, ou esse, sei lá, 99, o que seja, ele tá rodando mais tempo. É mais eficiente. Ele é mais eficiente. Então, você tem um recurso escasso, ele não fica parado o tempo todo. Ele fica rodando. A gente, aí, quando lê sobre isso, o economista escrevendo, a gente fala que é melhor alocação dos recursos. Quando lê essa palavrona, é isso, né? Isso, então, aí, diminui a necessidade das pessoas terem carro, né? Exatamente. E também ocupa menos espaço, também, né? Espaço físico, né? Isso é uma coisa super legal. Que cada vez mais a gente precisa de espaço físico. Exato. Então, é uma boa parte do gasto que a gente tem com o carro, e não só gasto nosso, mas gasto de recurso, é o gasto que a gente tem pra guardar o carro. O estacionamento. Porque ele fica guardado, basicamente, né? Então, é estacionamento. Pessoal, a gente vê muitas vezes o taxista aí como inimigo do Uber, mas mal sabe o Uber que o cara do estacionamento também não tá nada feliz com ele. É isso. Então, isso é, lógico, o estacionamento é ruim. Então, a gente viu aqui em São Paulo, cai, assim, vertigiosamente o preço do estacionamento. Que era uma loucura. Ainda é caro, mas que era uma loucura. Era uma loucura. Mano, provavelmente isso tem a ver com esses aplicativos, né? E o pessoal ainda pergunta o que a economia tem a ver. Aí, lógico, vai ser ruim pras pessoas, donos de estacionamento, pessoas que trabalham, porque vai ter um movimento ali, elas provavelmente vão perder emprego, vão perder seus negócios. Mas isso é bom pra economia, porque vai liberar recurso. O recurso escasso pode ser usado pra outra coisa. É a destruição criativa. É, e o recurso escasso é a terra, né? Exatamente. Às vezes você tá em lugares super bem localizados, e você tem um pedaço de terra lá sendo usado pra guardar carro. Exatamente. Agora você libera a fazer outras coisas. Mais outras coisas, né? Na energia, por exemplo, o pessoal fala muito... Ah, os painéis solares, muito legal. Mas também o pessoal se esquece que aquilo ali vai tomar um território do caralho. É, verdade. Tudo tem custo, tudo tem benefício, né? E aí, voltando agora pro Airbnb. O Airbnb é semelhante. Então, por exemplo, eu tenho... Suponho que eu tenho um casal, tenho os filhos, tenho um apartamento enorme, uma casa enorme. E aí, de repente, um filho sai de casa e tem um quarto lá que tá ocioso. Muito difícil você... O que você vai fazer com aquele quarto? Mas com o Airbnb você consegue alugar um pedaço da tua casa. Da sua casa. Pronto. É um recurso ocioso, agora ele não tá mais. Ou, por exemplo, você tem uma casa de praia que só vai um fim de semana ou outro, você pode botar o Airbnb que durante o ano ela fica gerando dinheiro pra você. Isso, isso, isso. Mas, além disso, você consegue fracionar o teu imóvel. Normalmente, você não consegue fracionar o seu imóvel. Você aluga inteiro, você tem que sair ou você fica. Agora você aluga um quarto. Ou você aluga um pedaço. E ganha o dinheiro. E aí, aquele quarto que estaria parado, você fala, eu não quero sair da minha casa, mas eu tenho que esse quarto ficar parado, ele não necessariamente fica parado, né? Então, você tá usando mais eficientemente o recurso escasso. A Jana tava brincando aqui, o pessoal, o espaço da geladeira vai alugar, o pessoal vai casa, tá com os espaços vazios, se quiser alugar. Quando vai casa, vai começar o quê? O pessoal vai mais alugar. Então, aí tem um monte de coisa que fica ociosa no tempo. Por exemplo, uma furadeira. Quantas vezes você usa furadeira elétrica, por exemplo, na Nuan? Exatamente. Quem trabalha com câmera, muitas vezes, coloca câmera pro lugar. É, então, será que daqui a alguns anos a gente vai ter aluguel de furadeira? É bem mais sustentável, né? É, sim. Os ecologistas vão gostar. E aí, só uma novidade que a gente viu recentemente, agora tem também compartilhamento de guarda-chuva. A gente vai descobrir, finalmente, onde vão parar os guarda-chuvas quando a gente perde. É, pois é. E é uma coisa interessante, né? Porque agora você não precisa ficar carregando aquela trolha, simplesmente porque tem uma chance de chover, né? Exatamente. O pessoal com uma ali em São Paulo vai ficar feliz. É, com certeza que chove, sol, tudo no mesmo dia. Pessoal, convido vocês a acessarem porquê.com.br todas as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Se sair mais alguma rede social, a gente vai estar lá também. E aqui no canal do YouTube. Se inscreve lá. Top sino. E fica de olho que daqui a pouco tem conteúdo novo por aí. Valeu. Abraço. E aqui no canal do YouTube. E aí 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 no canal do YouTube. Obrigado.